Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Vamos que vamos aqui no modo Thanos, a safe já está fechando e a tempestade né, e a safe deu Nossa mano, deu bem ali na parte da cratera, eu vou cair na cratera mano, não quero nem saber Vamos ver se consigo fazer algumas kills ali, ou quem sabe até pegar a manopla do infinito né mano Aí, virar o Thanos e é isso aí, vamos lá, nossa, não sei se está acontecendo com vocês também Mas tipo, quando eu saio do ônibus, o meu personagem vai em uma direção aleatória, tá ligado Tá meio bugado isso aí, tá, vamos cair lá e vamos ver se a gente consegue já pegar o Thanos de primeira Será louco hein, na real não né, eu sei que tem muita gente que fica, tipo, sobrevoando até chegar a mãozinha Aí, vou lá e pego o poder, e é assim, tá ligado, eu sei que tem muita gente que faz isso Não tem nada aqui em cima Ferrou Ai, morri Não, tem uma 12 aqui Opa Nossa Tem outro cara aqui Carai Nossa mano, what the fuck, cheio de 12, não tinha nada Tá, teve um maluco que fugiu Ele veio pra cá Tá aqui o cara Ah mano, por que que eu fui cair no bagulho aqui Morreu Nossa, o cara tinha uma Escalate dourada Escalar e Dior Tem outra Escalate dourada ali, ô louco mano Tem um cara aqui do meu lado Foi Meu amigo Vamos usar aqui o escudão E o Slurp, né E ser feliz Vamos lá, já tem Nossa mano, tem muito negro aqui Isso é um fato, né Eu caí bem no meio da safe Na cratera onde tem muita gente Tô sem munição de 12 It's a problem Deixa eu pegar essa 12 aqui Só pra ter mais balinha E vamos lá Tem uma Escalate dourada aqui Tem um cara ali Tem um cara lá no fundo Mas tem um cara embaixo de mim também Tem um cara aqui embaixo Tá, tem um cara ali também Ué O cara perdeu o escudo Vida escudo Tá, vou rushar nele Tomou, tomou Preciso de material, material Munição de 12, beleza Peguei uma muniçãozinha de 12 Agora tá valendo Tem um cara Ah, não Aí Aí tu me obrigou a rushar Nossa, morreu lá no ar Outra, ah mano Acho que ele pegou aquela lá que tava solta Só pode O cara tinha uma Scar Light dourada E uma M4 azul Ok Vamos lá porque já foi 5 kills Mano Isso é louco Opa Tiros Tiros e mais tiros E mais tiros Olha ali o cara Nossa, tá na vida Um tiro, mata Ah Dois de HP Aí, morreu O cara ia ficar pulando ali O cara tem Tem pra nós aqui O cara tinha uma Scar Light Mano, quantas Scar Light Já vi nesse jogo Isso é louco Deixa eu pegar essa 12 aqui Mas na real Eu estou com duas 12, né Grammar de kit E eu acho que acabou os caras da cratera Pelo menos a maioria, né Errei Sai tu 12, sai tu É isso aí Tem um drop bem aqui Ok Vou pegar o dropzinho Pelo menos me dei bem agora no início da partida 6 kills logo de cara Vem drop Vem drop Vem drop Jug, jug Ô louco Bazuca Escudinho Deixa eu pegar aqui também Nossa, melhor drop da história Espera aí Jug, jug Quer saber, mano Eu vou usar o Ah, eu vou usar o magic kit Né Não sei porque eu vou deixar ele largado aqui É, seja HP É, seja HP Mas Como eu falei É, seja HP Sempre conta, né Vamos lá Meu lootzinho já está bacana Está bacaneixo Ah, escapou do meu tiro Vamos lá Os caras estão tretando lá em cima Aqui tem algum item bom pra mim Não Não, não, não Vou pegar esse poder aqui Só pra chegar mais rápido Olha o cara ali Ai Poder Tá, tá na vida Ah, o poder me buga às vezes Morreu Não morreu? Beleza Consegui matar o carinha Outras que ela acha dourada Meu Deus Acho que foi a arma que eu mais encontrei até agora na partida Mas ok Mas ok Vamos lá um pouco Opa Escutei tiro aqui Escutei um tirinho pra cá, hein Não sei aonde Mas eu escutei um tirinho Ali o cara em cima da casa Ok, ok Não tem ninguém por perto Eu vou rushar nele Matei, matei, matei Vamos lá, mano Estamos gravíssimos aqui no começo da partida Quer dizer Começo, né Tá no final já do negócio É que esse modo Thanos acaba mais rápido, né Safe zone O pessoal encontra o Thanos Falando em Thanos, né Vou ter que ir atrás do Thanos agora Nossa, ele tá muito longe, meu amigo Até pegar essa pedra aqui Correr Opa, tem um cara ali Vamos ir atrás dele Ó, o cara entrou aqui dentro, mano O cara Ó, o cara tá abriçado O cara O cara nem viu que Será que ele escutou o tiro? Bate Tem jump Bazuca roxa Já tem a dourada Isso aí, né Partiu Partiu Agora vamos pra save Sério, eu comendo nove killzinhas já Tudo na cratera praticamente Vamos pra cima do Do Thanos agora Lá tem um drop aqui Primeiro pegar o dropzinho Pegar ele dropzito O Thanos tá matando geral Tá aqui pertinho Tá aqui pertinho Vem no drop Beleza, vem um slam Ah, meu jogo travou Meu jogo travou Aí, voltou Ah, não Ah, não, eu caí Não acredito Eu caí da partida Ah, não Não, não, não Eu caí da partida Não pode ser Não pode ser Essa partida tava tão boa Não Não, mano Não acredito que eu caí Na moral, velho Nossa, só doido Só tem eu, o Thanos e mais um cara Meu Deus Ele tá full life ainda Tá lá atrás Lá no fundo Tá ali embaixo Nossa, ele tá de moita, mano Perdeu moita Ah, não, velho What? O Sério não pegou Ah, já era Calma, ele vai pular Vamos vazar daqui Meu amigo Ele foi lá pro fundo Usar meu escudinho Nossa, ele tá indo Acho que ele viu o outro cara Só pode Matou Ah, X1 Eu contrai o Thanos E o Thanos tá full life ainda Ah, deu pra tirar o escudo dele Ah, não Ele tá com 700 de vida ainda Sai Vou lá pro fundo Meu amigo X1 contra o Thanos Ele já me tirou um pouco de HP, mano Lá no drop Lá no drop Vamos ver se ele vem pra cima Tomou uns tira Ah, é contrário Tá ali Tá, tá, tá Tomou? Nossa, tá com pouco life Tá com pouco HP Sai Nossa, trolei Fudeu Calma, ele tá com pouco HP também Ah, mas eu trolei ali Não Não, eu não matei Quanto de HP que ele ficou? 67 Ah, não creio, mano Eu ratei muito naquela hora, mano Deixei ele com 67 Ah, vá, merda, porra Vá